Passageiros que utilizam o transporte público aqui em Uberlândia denunciam a falta de segurança nos terminais. O alvo preferido são estudantes que acabam sendo agredidos, inclusive, nessas ações. E sabe o que assusta a gente? Além da notícia, o que assusta é a idade dos suspeitos dos crimes. As vítimas alegam que foram atacadas por crianças que vão de terminal em terminal, levando medo e também terror. Terminal Central de Uberlândia está na rota de cerca de 100 mil pessoas todos os dias. Esta é a quantidade média de usuários do local que está no caminho para casa, escola, faculdade e até o trabalho. O destino pode ser até diferente para cada um dos passageiros, mas um problema tem sido comum, a insegurança. O que antes era uma preocupação para Cátia, agora se tornou um problema real. Na tarde desta terça-feira, o filho dela, um adolescente de 17 anos, foi roubado enquanto estava em uma das estações do transporte público da cidade. Teve um cordão levado pelos criminosos. Apesar da situação, o garoto seguiu viagem. Precisava chegar em casa. Mas ao desembarcar no Terminal Central, as agressões continuaram. Abordaram ele. Já veio pegando, segurou ele, o menor, o pequeno, um adolescente, e puxou a corrente dele com muita força. E ele foi segurar o menino. No que ele segurou o menino para tomar a corrente, vieram mais adolescentes para ajudar. Ele falou, está me batendo. Mas não era batendo, ele estava simulando para vir mais pessoas. Como ele não deu conta de abordar meu menino sozinho, ele tem um grupo, pelo que eu fiquei sabendo, de colegas que fazem isso. A mãe registrou um bolete de ocorrência. Enquanto estava em uma das plataformas, o menino ainda teve o celular e cartão levados. Além de um prejuízo que vai além dos itens roubados. Ele está bem abatido mesmo, nervoso, com medo. Ele não quer nem vir de ônibus mais. É tanto que hoje meu marido trouxe ele, eu tive que vir buscar. A gente está com medo, não vou te mentir. Este não foi o único registro. No mesmo dia, no período da noite, esta mulher conta que o filho também foi vítima da ação de criminosos, enquanto esperava o ônibus dentro do terminal. Até o par de tênis do filho foi levado. Assim que ele chegou no terminal central, ele desceu de uma plataforma, vindo do trabalho, foi para outra plataforma. Chegando ali, juntaram uns 10, 20 moleques, abordaram ele e nisso foi tirando. Roubou o celular dele, roubou o tênis, um tirou o tênis, o outro tirou a mochila, deixou ele descalço, descalço, descalço. E relógio, relógio, bolsa, tudo que estava com ele, os pertences, foi levado. Nos dois casos, as vítimas contam que acionaram a polícia militar. Em um deles, consta no boletim de ocorrência, que o suspeito do crime seria um menino de 11 anos, que chegou a ser identificado e já é conhecido pelos policiais. Mesmo assim, após o registro, ele não foi encontrado. Já são mais de 40 registros desses adolescentes, desse grupo que está acontecendo aqui. E ninguém, a gente já aprendeu, é solto devido a ser menor, tem 12 anos, um, o restante não sei a idade que tem, mas são maiores, mas são todos maior tamanho, né? Mas a idade são todos menor e está ficando por isso mesmo, está ficando impune e eu não vou deixar isso impune. Nós entramos em contato com a Contec, que é a empresa responsável pela administração aqui do terminal central. Através de uma nota, eles informaram que reforçaram a segurança e investiram em um novo sistema de monitoramento em tempo real, que conta com mais de 160 câmeras. Na mesma nota, eles informaram ainda que sempre que necessário, contam com o apoio também da polícia militar. Agora, sobre a atuação de criminosos dentro do local, muitos deles menores de idade, eles informaram que estão em contato com órgãos responsáveis, mas não detalharam quais ações serão tomadas. Na realidade, da justiça, né? Mas está difícil, né? É difícil. Você já sabe que é uma coisa difícil, né? Bem difícil. Porque segurança mesmo ali é bem complicado. Tem que ter alguém lá embaixo, algum guarda lá embaixo. Eu estou aqui não é só em meu nome, em nome das mães que estão passando por isso. Porque eu trabalho o dia todo, eu vou para a minha vida para cuidar do meu filho. Para levar na escola, buscar, trazer no curso. Ele faz curso à tarde, faz curso à noite, estuda de manhã. Como que eu vou fazer com essa situação? E aqui no terminal, pelo que eu vim conversar com a administração, ninguém tomou providência. Ninguém ajudou meu filho. Ele apanhou, foi machucado, foi roubado, roubou o cartão, roubou o celular. Queria roubar até o óculos de grau dele. O que eu vou fazer com essa situação se ninguém ajudar?